No horizonte azul do seu olhar Dá pra ver que as coisas não tão indo bem Esta solidão por dentro te devora Solução do você chora Deus me ajude a caminhar Vento já levou sua alegria Hoje no seu dia a dia Está vivendo por viver Mas ainda resta uma esperança pra vocês Chame o nome de Jesus, você vai ver Esse nome é forte Você pode crer É no nome de Jesus que o mal não vai resistir E o hino da vitória você vai cantar Não adianta o inimigo te deter Se Deus já falou louco e é com você É só você confiar Em nome de Jesus Em nome de Jesus as portas vão se abrir Em nome de Jesus muralhas vão cair Em nome de Jesus não há o que entender É no nome de Jesus que você vai descer Em nome de Jesus a luta vai embora Em nome de Jesus o inferno se ababora Em nome de Jesus a igreja canta e ora E no nome de Jesus que você vai descer E no nome de Jesus que você vai descer É no nome de Jesus que o mal não vai resistir E o hino da vitória você vai descer E o hino da vitória você vai cantar Não adianta o inimigo te deter Se Deus já falou que é com você É só você confiar Em nome de Jesus as portas vão se abrir Em nome de Jesus muralhas vão cair Em nome de Jesus não há o que entender É no nome de Jesus que você vai descer Em nome de Jesus a luta vai embora Em nome de Jesus o inferno se ababora Em nome de Jesus a igreja canta e ora E no nome de Jesus que você vai descer Em nome de Jesus as portas vão se abrir Em nome de Jesus muralhas vão cair Em nome de Jesus não há o que entender Em nome de Jesus que você vai descer Em nome de Jesus a luta vai embora Em nome de Jesus o inferno se ababora Em nome de Jesus a igreja canta e ora Em nome de Jesus que você vai descer 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 Legenda Adriana Zanotto